Música Era uma vez um rei que tinha quatro esposas Ele chamava a quarta esposa demais e vivia dando-lhe lindos presentes, joias, roupas caras Dava-lhe de tudo e sempre do melhor Ele também amava muito a terceira esposa Gostava de exibir aos reinados vizinhos Contudo, ele tinha medo que um dia ela o deixasse por outro rei Ele também amava a sua segunda esposa Ela era sua confidente, estava sempre pronta para ele Com amabilidade e paciência, sempre que o rei tinha que enfrentar um problema Ele confiava nela para atravessar esses tempos de dificuldade A primeira esposa era uma parceira muito leal E fazia tudo o que estava ao seu alcance para mantê-lo muito rico e poderoso O rei e o reino Mas ele não amava a primeira esposa E apesar dela amar profundamente, ele mal tomava conhecimento dela Um dia, o rei caiu doente E percebeu que o seu fim estava muito próximo Ele pensou em toda a luxura da sua vida e ponderou E agora? Eu tenho quatro esposas comigo Eu tenho quatro esposas comigo, mas quando eu morrer, quantas poderei contar? Então ele perguntou à quarta esposa Eu te amei tanto, querida Te cobri das mais finas roupas e joias Mostrei o quanto eu te amava cuidando bem de você Agora que eu estou morrendo, você é capaz de morrer comigo para não me deixar sozinho? De jeito nenhum, respondeu a quarta esposa E saiu do quarto sem sequer olhar para trás A resposta que ela deu cortou o coração dele como se fosse uma facada afiada Tristemente, o rei perguntou para sua terceira esposa Eu também te amei tanto a vida inteira Agora eu estou morrendo Você é capaz de morrer comigo para não me deixar sozinho? Não, respondeu a terceira esposa A vida é boa demais Quando você morrer, eu vou é casar de novo O coração do rei sangrou e gelou de tanta dor Ele perguntou à sua segunda esposa Eu sempre recorri a você quando precisei de ajuda E você sempre esteve ao meu lado Quando eu morrer, você será capaz de morrer comigo para me fazer companhia? Sinto muito, mas dessa vez eu não posso fazer o que você me pede Respondeu a segunda esposa O máximo que eu posso fazer é enterrar você Essa resposta veio como um trovão na cabeça do rei E mais uma vez ele ficou arrasado Daí então, uma voz se fez ouvir Eu partirei com você e o seguirei para onde você for O rei levantou os olhos e lá estava a sua primeira esposa Tão magrinha, tão mal nutrida, tão sofrida Com o coração partido, o rei falou Eu deveria ter cuidado muito melhor de você enquanto eu podia Eu ainda podia Na verdade, todos nós temos quatro esposas na vida Nossa quarta esposa é o corpo Apesar de todos os esforços que fazemos para mantê-lo saudável e bonito Ele nos deixará quando morrermos A nossa terceira esposa são as nossas posses, propriedades e riquezas Quando morremos, tudo isso vai para os outros A nossa segunda esposa é a família A família e amigos Apesar de nos amarem muito e estarem sempre nos apoiando O máximo que eles podem fazer é nos enterrar E a nossa primeira esposa é a nossa alma Muitas vezes deixada de lado por percebermos durante a vida toda A riqueza, o poder e os prazeres do nosso ego Apesar de tudo, nossa alma é a única coisa que sempre irá conosco E não importa onde formos Então, cultive, fortalece, bendiga Renobreça a sua alma agora É o maior presente que você pode dar ao mundo E a si mesmo Deixe a brilhar A mensagem de hoje Deixe-me 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 Neste